O povo unido é contra a ditadura! Fora, Bolsonaro! Fora, fascista! Fora! Fora, pa, pa, pa! O povo veio pra vencer! 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 Reuni os estudantes dos profissionais de saúde protestando contra o fascismo, a favor da democracia, contra essa política do governo de esconder os dados. Então a gente está aqui, a gente não vai arredar o país. Sem justiça não tem paz! Se ele é viola, você vai arredar! É o poder, você tem uma cidade a voar! É o poder que vai ser hoje, para arredar! Para arredar! Se ele se arroca, 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 se ele se arroca! Presta atenção no que vocês viram hoje na rua. Olha esse recado! A gente não vai deixar mais! Os racistas não vão sobrepor sobre nós! Nossas vidas importam! Nossas vidas importam! Não queremos nem fome, nem pandemia, nem tiro! Queremos viver! A polícia ali segue mandando um monte de gente para registrar. A cada hora eles encerraram pessoas de protesto, então a gente vai parar e acompanhar. Toda vez que eles fizeram isso... O policial está tretando um com o outro ali. Porque pararam pessoas que não tinham a ver com protesto, com nada. Aí um outro policial pulou no miolo e falou, tá maluco doidão! descontrola no meio de geral! Fora, Bolsonaro! Recua! 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 Nós estamos aqui em defesa da vida, em defesa da democracia, contra o fascismo e pela vida e de todas as pessoas negras com os pais! Expocacia! 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 Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Música